Toma, muda, toma, muda Mas quem não gosta não conhece, avisa-la que nós mistura Quem não gosta não conhece, avisa-la que nós mistura Toma Jack, toma bala, fuma skunk e come puta Toma Jack, toma bala, fuma skunk e come puta Toma Jack, toma bala, fuma skunk e come puta É o Jack, é o Red E aí, DJ Caioquem? Cadê a vinheta, meu filho? Caioquem é muito brabe Caioquem é muito brabe Toma, muda, toma, muda Toma, muda, toma, muda Toma, muda, toma, muda Toma, muda, toma, toma, muda Tá de lance maconha segurando, vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha, vai sentando na pica doida de maconha Mas quem não gosta não conhece, avisa-la que nós mistura Quem não gosta não conhece, avisa-la que nós mistura Toma Jack, toma bala, fuma skunk e come puta Toma Jack, toma bala, fuma skunk e come puta Toma Jack, toma bala, fuma skunk e come puta É o Jack, é o Red Aí é o funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá Aí não tem jeito 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 Aí não tem jeito